Galera do Youtube, beleza? Aqui é o VZB97, trazendo mais um gameplay pra vocês de Mario Portal Um especial de Páscoa pra vocês aí galera Então beleza galera, eu desejo pra vocês uma boa Páscoa Que vocês passem todo esse tempo, esse dia de Páscoa, reunidos com a família, com a sua família galera E pra lembrar que Páscoa não é só chocolate, esse consumismo todo Também pra passar o tempo com a família e lembrar da ressurreição de Cristo, ok galera? Então é isso aí galera, vamos trazer um gameplay de Mario Portal pra vocês Ai ai, vamos lá Ok, vamos lá, vamos começar o gameplay Sempre começa assim, ai ai, ai ai Ah velho, eu morri Começar assim nunca é bom né Vamos de novo, vamos de novo Again, again Vai, 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 vai Ae, chupa a lumba Vamos lá Ai ai, ai, ai Isso, isso, dei meu espaço Muito bem Ah, aqui tem um warp Ae, moedinhas, moedinhas Ae Galera, vocês podiam me dar uma dica De, eu tentei usar o Fraps pra fazer o gameplay desse Mario aqui Só que ou ele gravava o gameplay, o som do gameplay ou da minha voz E esse é o meu, esse é um problema grave Porque eu fui editar o vídeo pra colocar a voz e o som do gameplay Mas É Teve um problema Porque o gameplay ficou com 13 gigas Na verdade 13 não 18 gigas O tamanho Então é impossível fazer upload disso no YouTube Minha internet é de 10 mega Então fica muito difícil, entendeu Entendeu E eu queria fazer upload rapidinho, entendeu Pouco Uma hora, assim, duas Tem gameplays que ficou mais claro, né Que nem o meu segundo vídeo do Minecraft Ficou bastante tempo, né Deram umas 4 horas, assim, mais ou menos Mas 18 gigas Nunca ia acabar o download, entendeu E Eu queria resolver esse problema rápido Pra fazer um gameplays Mas elaborados pra vocês Entendeu É Aí vocês podiam me dar alguma dica Comentem aí no vídeo É Ah tá Que susto Nossa Pensei que tava bugado no meu computador É Comentem aí É Um gravador bom Eu sei que o Fraps é bom, mas Pra Se eu editar Vai ficar muito Vai ficar muito grande o vídeo Entendeu E é isso aí Vamos pra segunda fase aí No gameplay ao vivo De Mario Portal Especial de Páscoa Se vocês estão gostando do vídeo Deem um like Se gostaram mais ainda Ajudem a publicar o vídeo Deem um favorite E A melhor coisa ainda Se vocês tem muitos amigos jovens Que gostam de Gameplays, assim É Tá É Como é que eu posso falar Compartilhem no Facebook É uma ótima Agora vamos ver Uma ótima ideia Vamos ver meu Mario Ficar ruivo Aê O Mario loiro Passou a ser ruivo Agora Vou fazer Este trick Tchau Ah, aqui tem uma coisinha Aê Agora tem que fazer assim E Assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tome 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 Vamos lá Aê Olha este Olha este Trick Agora Agora R Tá Uh Por cima da fase Velho Não estou ganhando muito ponto com isso Mas tudo bem Né Deixa eu ver o negócio Ah, não dá pra Dar uma bundada Fedorenta Nos cubos Aqui Mas assim passa Ah, é chato assim Play Sai daqui Vai 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 Aê Não morri Morri duas vezes Mas acho que eu ganhei vida Não vou pegar o Warp Zone Ok Vamos lá Meu chapéu Super Style Do Mario Aê Ai galera Eu não devia ter feito isso Porque eu já fiz isso no primeiro vídeo Tocada Desculpa aí galera Isso Muito bom Nossa Aê Vamos pra terceira fase Vamos passar dessa vez Né Terceira fase De Mario Portal Eu tenho Talvez ainda Eu pretendo Né Gravar Ai ai Pera aí Gravar um Um novo episódio Pra De Minecraft Com meu amigo Vinicinho Ox Do canal CSM Game BR Putz 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 Aê Aê Ufa Nossa Tá lento Velho Pera aí Rapidinho Vamos ver se fica melhor agora Né Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pula 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 Aê Eu tinha parado aqui na última vez No gameplay Velho 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 Pula 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 Aê O BRKSDU fez um vídeo Meu pai Fez um vídeo de Mario Portal Seguindo passou Da segunda fase Entendeu Aí vamos tentar Passar um pouco mais de fase Aqui pra vocês Já acabou Ah que bom Isso quer dizer que eu Ai Que lixo Aí 800 pontos Melhor que 100 Aí O castelo mais elaborado Vamos chegar no Bowser Velho Será que agora é o Bowser já? Acho que não Opa Fogos Uma vida hein galera Não pode morrer Não pode morrer Ai 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 Bowser 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 Ai 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 I don't like this I don't like this Nossa Que lixo Velho Não morre Não give me over Não Ah velho Disse que tem save Disse que tem save Por favor Ah É isso aí Galera Então Vamos ficando por aqui Com o gameplay De Mario Portal Esse é o segundo Gameplay O primeiro foi um teste Então esse é o oficial Então Meu Dente ao para o meu Mario Super Style E valeu galera Boa Páscoa pra vocês Talvez Vocês veem Um vídeo de Minecraft Valeu Fui